Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, trazendo aí mais um vídeo para o canal pessoal, hoje dia 20 de agosto de 2021, são 17 horas 45 minutos, 17 e 45, temperatura aqui em Varzinha Grande 38 graus pessoal, é 38 graus, então pessoal, como eu falei no vídeo anterior, talvez eu ia fazer o pernoite aqui no posto Marajó mesmo, mas não dá, ainda tem 750 km para chegar no primeiro cliente para amanhã, então vamos ter que andar mais um pouco hoje, então estamos aqui dando reinício na jornada e vamos aí para a caminhada, mais um bocadinho de caminhada, vamos lá, vamos conhecer aí trechos novos, até Pontes de Lacerda eu já fui, para a frente eu já não conheço muita coisa não, então, é Vilhena, Giparaná, Porto Velho, não conheço nada para lá, mas vamos na caminhada aí né, vamos lá para amanhã, primeiro cliente amanhã em Vilhena, segundo cliente amanhã mesmo também, Giparaná. E encerrando lá em Porto Velho, no dia 23. Isso aí pessoal, vamos que vamos né, chegando aqui no Trevo do Lagarto, daqui a pouquinho, daqui a dois quilômetros, Trevo do Lagarto. Vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje né, não conheço muita coisa, não conheço muita coisa ali para aquele lado, mas vamos lá. E a noite está chegando, meus amigos, a noite está chegando aqui no Mato Grosso. 18 horas 50 minutos, horário de Brasília, 17h50, horário do Mato Grosso. É isso aí, é isso aí, estamos aqui na BR-070, direcionado a Porto Velho. Daqui a pouquinho, está escurecendo aí, e a gente continua aqui no Tapetão Preto da BR-070. A gente continua aí. E aí, gente... A gente continua aí, gente... Pois é pessoal, aqui o sistema é bruto Não tem muita coisa na beira da rodovia Não, é só mato e mato dos dois lados Pouca casa A maioria é mata mesmo Não tem muita coisa na beira da rodovia Não tem muita coisa na beira da rodovia Isso aí pessoal, vamos chegando aqui no Trevão do Lagarto 17 horas e 52 minutos Horário de Brasília, né? Horário do Mato Grosso ainda são 16h52 E aí Olha o solzão brilhando aí no canto esquerdo Nossa, a carreta não tem uma luz de freio, hein? Meu Deus Não tem uma luz de freio nela Ela pisou no freio e nem acendeu Ou ele não pisou no freio, sei lá, só sei que ele parou Agora acendeu Agora acendeu Não sei o que que ele fez Ele parou, mas não acendeu a luz de freio Esse trevo do lagarto aqui é complicado Esse horário É, pessoal, tá aí, ó Só tapetão mesmo, viu? Casa É uma e outra Asfaltinho tá bem ruimzinho Tchau, 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 tchau E é desse modelo aí, ó. Mato para a direita, mato para a esquerda. E o tapetão no meio. O tapetão aqui está um pouco meio judiado, mas fazer o que é o que temos para agora. Mato para a esquerda. 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 na pista. Pois é, pessoal, como já falei para vocês, aqui nessa rodovia eu conheço até Pontes Lacerda. De Pontes Lacerda para frente, não conheço mais nada. Vamos ver aqui. Qual a distância? Cáceres, 203 quilômetros, Porto Esperidão 372, Pontes Lacerda 494 quilômetros. Caramba! Quase 500 quilômetros daqui a Pontes Lacerda. Mas é isso aí. Bora que bora! Vamos acelerando aí, vamos ver se a gente consegue chegar em Cáceres. 200 quilômetros. Acho que dá para chegar em Cáceres, sim. A M530 da BR-070. E vamos deixando Várzea Grande e Cuiabá aí na saudade, né? Na volta a gente passa por aqui de novo, se Deus assim nos permitir. E vamos que vamos. Vamos em busca aí de Vilhena, de Paraná e Porto Velho. Pois é, pessoal. Chegou a noite, escureceu. E agora só resta aí a caminhada, chegar na cidade ali em Cáceres. E... pernão, ele está em Cáceres, né? 19 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Mato Grosso. Me falaram para não dormir antes de Cáceres e nem depois. Porque diz que é perigoso. Então eu tenho que dormir ou em Cáceres, ou então passar Cáceres e dormir lá em Pontes Lacerda. Pontes Lacerda está longinho, não chego lá hoje. Tão cedo. Chegar eu chego. Mas não chego tão cedo. Né? E Cáceres lá ainda tem quase 300 quilômetros. Cáceres já não está muito longe, porque... Era 203 quilômetros, já dei pra caramba, né? Já deve estar quase chegando aí, faltando mais ou menos aí uns... Acredito eu que uns 100 quilômetros, mais ou menos. Porque não lembro direito aqui da caminhada, né? Não estou muito lembrado. A gente vai tocando aqui devagar, ó, pra não derrubar a água do corote. E vamos que vamos. E esse trecho aqui, pessoal, não tem sinal de celular nenhum. Não pega nada aqui de celular. Nada, nada, nada. Aqui é um trecho bem complicado, viu? Aqui é um trecho que, pra sinal de celular, é morto. É, pessoal, 18 horas 10 minutos, horário de Brasília. 17h10, horário do Mato Grosso. Vamos chegando aqui num posto de combustível, né? Mas a gente vai pra frente. Rota das Águas, siga em frente. Nossa Senhora do Livramento, siga em frente. Cáceres e Mirassol do Oeste, siga em frente também. Pantanal, Mato Grosso e Hotel, saída aqui às esquerda. E lá vamos nós. Solzão brilhando lá fora, temperatura 35 graus. KM 540 da BR-070, sentido Porto Velho. Olha que maravilha, pessoal. Olha que coisa linda. Bem no meio, olha só. Top, né, pessoal? Olha só. Isso vale a pena, né? Isso vale a pena. Tá. Parece um portal, né? Eita, coisa linda. Esse Brasil nosso é muito bonito. Pena que tem gente querendo acabar com ele. Ah, meu pai, pena que tem gente querendo acabar com esse nosso Brasil. Mas não vai conseguir, não. Fé em Deus. Não vai conseguir. Porque esse Brasil é nosso. Esse Brasil não é de quem tá querendo acabar, não. E o mundo é de Deus. Então, quem manda no mundo é Deus. E a esperança é a última que morre. Tava vendo aqui no canal do meu amigo QRA Lindão. A coisa tá ficando feia, viu? A coisa tá ficando feia. Não vou citar nomes, né? Pra não dar problema, mas... Tá cada dia pior. Mas vamos ter fé em Deus e vamos se apegar com Deus que tudo vai dar certo. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Esse pôr do sol aí é maravilhoso, né, pessoal? Olha que coisa linda. Não é? Olha só. É muito bonito demais. É muito bonito demais. É muito bonito demais. Se quando eu estava conversando Com o motorista ali no Marajó No Varzé Grande Diz que daqui até Pontes Lacerda A rodovia não está boa Está desse jeitão aqui Cheio de ondulações Mas de Pontes Lacerda para frente Diz que está um tapetão Então a gente vai conferir amanhã Pontes Lacerda Não é Cáceres que ele falou, uma coisa assim Amanhã a gente confere Se Deus quiser Olha aí galera, mais um pouquinho Mais um pouquinho dessa maravilha Olha só Bem no meio da rodovia Essa visão maravilhosa Olha que coisa linda Isso vale a pena, vale a pena gravar bastante É muito bonito, não é? Tá bom a pena gravarpos Como eu falei no comecinho Parece um portal, né? Parece um portal 18h22, horário de Brasília 17h22, horário do Mato Grosso 18h22, horário do Mato Grosso DR-070. Vamos aí na caminhada. Olha aí, os caras me passaram na rajada e ficaram presos atrás das caçambas. Ai, ai, ai. Faz parte, né, pessoal? Faz parte, faz parte. Faz parte da profissão. KM-556. O pessoal já está dando quase duas horas, né? Estou lá de caminhada e até agora não cheguei em nenhuma cidade ainda aqui na DR-040. Ou, DR-070. Já vai dar duas horas já andando. E não achei nenhum posto de combustível em nenhuma cidade. É mole, gente. Saí de Várzea Grande e era 17h40. Já são 19h30. Horário de Brasília, né? Quase duas horas já na rodagem aqui do tapetão. E até agora não cheguei em nenhum posto de combustível em nenhuma cidade. Então, o local é 628. Avistei um posto ali, ó. Vamos ver se tem sinal de internet aí. Para mim acessar o GPS. Para achar o posto lá em K6. Vamos dar uma paradinha rápida aqui. Não vamos demorar muito. Só para pegar o sinal de Wi-Fi do posto aqui. E já vamos dar reinício na viagem. Depois de duas horas e dez minutos. Achemos um posto aqui. Vou dar uma parada rápida. E já a gente sai. 19h41min, pessoal. A paradinha ali foi errada. Nem desci do caminhão, né? Só para pegar o sinal do Wi-Fi. E para pegar aí a quilometragem. E o ponto certo do posto. Onde eu vou parar para fazer o pernoite. Em Cáceres. Lá no posto onde eu parei. Estava dando 102km. Agora aqui já está dando 98km. Então vamos lá. Vamos acelerando, né? Para não atrasar muito. Chegando por lá. A gente já vai fazer o pernoite. E amanhã a gente dá continuidade na viagem. Depois de duas horas e dez minutos andando, aí que eu consegui achar um posto, né? Aqui, de combustível. Agora vamos aí. Vamos ver. Mas quanto tempo vai levar para chegar em algum posto aí. Mas eu já estou ciente aí que eu vou fazer o pernoite lá no posto Carretão. É em Cáceres. Polícia Rodoviária Federal a 500 metros. Vamos lá. 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 Uma plaquinha ali. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se está o nome da cidade. Vamos lá. Vamos lá. 19 horas 10 minutos horário de Brasília. 19 horas 10 minutos horário do Mato Grosso. Aqui eu acho que é Nova Cáceres mesmo. Então é um distrito, né? Não é cidade. É um distrito de Cáceres. É quase igual a cidade lá próximo a cidade onde eu morei, né? Monteiro Lobato. Tem São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos. Chama-se São Francisco Xavier. É isso mesmo, pessoal. Nova Cáceres. Distrito de Cáceres. E nós vamos em frente. Pois é, pessoal. Chegando em Cáceres. Faltando apenas 7 km para chegar no posto Carretão. Carretão em Cáceres. Já estamos avistando ali a cidade de Cáceres ali embaixo. São 21 horas 6 minutos horário de Brasília. 20 horas 6 minutos horário do Mato Grosso. Chegando aqui, ó. Uma entrada aqui. Tem um arco aqui na entrada, mas não dá para ver direito por causa que está escuro, né? E se eu acender o farol de frente alto, vai queimar a vista desse motor aí que está vindo aí, ó. Né? Agora dá para acender o alto. Mas daqui a pouquinho eu tenho que abaixar também que eu estou chegando na cidade de Cáceres. O que é mais que o forte que está acenderam no cotidiano? O que é mais fácil? Umg placing 1enk 11,2m nós vamos devagarote para não derrubar a água do coroque o posto está logo lá na frente vamos procurar o posto agora o posto está a 5 km daqui opa, roubadinha se eu não estiver enganado esse posto está antes da ponte tem uma ponte ali na frente parece KM730 BR070 e aí Vamos lá. A rodoviária de Cáceres aqui à esquerda. Não sou muito amante de andar à noite não, que eu fico meio perdido. Ainda mais onde eu não conheço muito bem. Já passei por aqui duas vezes, mas não tenho lembrança. Vamos ver como que funciona o trem aqui. Vamos meio devagarote para não se perder. Ah tá, agora já entendi. Eu vou sair aqui à esquerda. Porto Esperidião, Pontes e Lacerda. Cáceres siga em frente. Isso aí. Vamos que vamos. A M732 da BR-070. A 1,9 km a gente vai sair para as direitas. A M732 da BR-070. A M732 da BR-070. A M733 da BR-070. Tchau, tchau. 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 Semáforo demora rápido esse daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver onde está o posto Carretão. Tchau, tchau. 550 metros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Quase que eu erro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.